Eu sou uma mulher indígena que vem trabalhando, que vem demistificando, que vem contando, trazendo a realidade do povo tão esquecido, do povo tão sofrido que é o bioma pampa, né? A gente coloca o bioma pampa como um povo também porque é esse bioma que a gente pertence, é esse povo que a gente faz parte, né? E poder trabalhar a questão indígena dentro desse bioma que tanto tempo foi apagado, por tanto tempo foi esquecido, é fundamental, urgente, né? É importante a gente trabalhar a questão do bioma pampa, pois é um dos seis biomas que compõem a diversidade dos povos indígenas, dos biomas que compõem, né? Então é fundamental e importante a gente poder trazer essa narrativa contada por mulheres indígenas. É importante a gente trabalhar esse bioma que faz o papel fundamental no desenvolvimento das comunidades indígenas dessa região. Então, o bioma pampa caiu no esquecimento, o bioma pampa teve um apagamento muito grande e sofreu um apagamento cultural gigantesco, né? Que pouco é falado, que pouco é trazido, né? Então é importante, é fundamental a gente poder desconstruir e construir a nossa história, as nossas narrativas conforme elas devem ser feitas. É importante a gente trabalhar nas escolas, é importante a gente trabalhar nas universidades o bioma pampa, é importante a gente trabalhar dentro dos nossos territórios o bioma pampa. Porque quando a gente fala sobre indígenas, sobre povos indígenas, é o povo que está longe daqui, é o povo que não tem nem sequer passagem pelo bioma pampa. E nós estamos aqui, nós estamos aqui lutando, nós estamos aqui defendendo o nosso bioma, nós estamos aqui defendendo as nossas demarcações, defendendo os nossos corpos territórios, defendendo os nossos ancestrais, os nossos ancestrais. Então é fundamental trabalhar o bioma pampa e é fundamental a gente se reafirmar como um bioma, como fazer parte de um bioma também.